Vamos ao vivo pra capital agora? Vamos com a participação da Lorraine França. Lorraine chega com informações pra gente, direto de Campo Grande. Lorraine, antes de você começar aí destacando as notícias, eu já queria saber como que está o clima, o tempo aí na capital, como que amanheceu a terça-feira de carnaval aí em Campo Grande. Bom dia pra você. Tem previsão de chuva ou sol já apareceu por aí? Oi, Ana, bom dia pra você também, a quem nos acompanha. Bom, se fosse um dia de festas na rua, olha, o pessoal ia estar bem contemplado com o calorão aqui de Campo Grande, viu? O sol já brilha forte aqui na capital, ainda não há informações sobre previsão de chuva pra essa terça-feira de carnaval, uma terça-feira inclusive atípica, né? Aqui em Campo Grande nós tivemos aí o carnaval cancelado por uma decisão do município no final do ano passado por conta da pandemia de Covid-19, o carnaval aqui deve acontecer no mês de abril e hoje também falando aí um pouquinho da movimentação da cidade. A gente tem as repartições municipais funcionando normalmente aqui em Campo Grande, mas a cidade acaba ficando num clima aí mais de feriado mesmo. A gente tem também as repartições estaduais fechadas, o estado concedeu ponto facultativo aos servidores estaduais, por isso essa movimentação na cidade acaba caindo um pouco. Sem festas nas ruas, o que a gente está registrando aqui são festas em áreas mais privadas, festas mais particulares, inclusive grandes festas, viu? Mas essa é a movimentação que a gente tem por aqui hoje, dia de calor, só que sem carnaval de rua, Ana. Tá certo, Lorraine. Muito obrigada pela tua participação. Tem mais alguma informação aí direto da capital? Tem sim, Ana. Queria falar só um pouquinho aqui a respeito da movimentação do trânsito, informações divulgadas aí pela Polícia Rodoviária Federal, que registrou 15 acidentes em rodovias de Mato Grosso do Sul. A gente está num período aí, falando novamente então do carnaval, em que as pessoas costumam se deslocar para outros municípios. Algumas cidades mantiveram aí as festas de carnaval e quem conseguiu essa folga aí da terça-feira de carnaval também às vezes acaba pegando estrada para dar aquela descansada. Mas infelizmente nós tivemos aí 15 acidentes nesses últimos dias de recesso. É um balanço da Polícia Rodoviária Federal. O que chama a atenção é que as vítimas fatais de acidentes que vêm ocorrendo aqui em Mato Grosso do Sul nesses últimos dias são pessoas jovens, pessoas de 20 anos, 25 anos, que morreram em acidente de trânsito nas rodovias aqui de Mato Grosso do Sul, viu, Ana? É até um alerta que a gente traz também para quem vai viajar ou para quem viajou hoje ou amanhã já está voltando aí para casa, que é redobrar a atenção nas rodovias, dirigir com cuidado dentro do limite de velocidade, né, Ana?